Pessoal, notícia muito urgente. O advogado que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro nessa ação do partido de esquerda, que pode culminar na sua inelegibilidade, faz graves denúncias inéditas. Vejam isso em entrevista ao portal Metrópolis, o excelentíssimo Tarciso Vieira, que inclusive é ex-ministro do TSE, afirmou que Jair Bolsonaro está em uma posição desfavorável. O ex-ministro destacou que Bolsonaro teve seus direitos ao contraditório e à ampla defesa violados. Escutem isso, abre aspas, para o advogado. Modificaram substancialmente a ação originária movida pelo PDT. Trouxeram documentos novos após o prazo decadencial, que se encerrou na diplomação. Fizeram uma gambiarra eleitoral. Denuncia o ex-ministro do TSE. Então, pessoal, e ainda tem mais denúncias, abre aspas, depois de apresentarmos a defesa de colherem o depoimento do ex-chanceler Carlos França, surgiu a narrativa de que a reunião foi estopim para o 8 de janeiro. E isso foi trazido para o processo. Uma violação ao contraditório e à ampla defesa. São provas muito frágeis para uma pena dessa gravidade. Bolsonaro não pediu voto e, tampouco, falou contra a candidatura de qualquer adversário. Na ocasião, era um debate público sobre as urnas eletrônicas, feita em julho, bem antes da eleição. Podem pontuar que teve transmissão da TV Brasil. Se for para o TSE atuar dentro do direito, é aplicar uma multa e vida que segue. Não se pode usar uma ação específica para julgar o bolsonarismo. Então, pessoal, o advogado de Bolsonaro afirma que a ampla defesa foi violada no TSE.